A pedido das novinhas Esse é o DJ Chico Esse é o DJ Chico DJ Chico Bicho Só matelão Só matelão Só matelão Vai, vai, perrequeira Vai, vai, perrequeira Tá falando mal de mim, tua filha tomando madeira Tá falando mal de mim, tua filha tomando madeira Tá falando mal de mim, tua filha tomando madeira Tá falando mal de mim, tua filha tomando madeira Vai, vai, perrequeira Tá falando mal de mim, tua filha tomando madeira Tô mandando vinha, tô mandando vinha Vai ser riqueira, vai ser riqueira Essa palha é doba de mito filha, tomando madeira Essa palha é doba de mito filha, tomando madeira A pedido das novinhas Esse é o DJ Chico, esse é o DJ Chico, esse é o DJ Chico Só matelão, só matelão, só matelão Vai, vai perrequeira, vai, vai perrequeira Tá falando mal de mito filha, tomando madeira Tá falando mal de mito filha, tomando madeira Tá falando mal de mito filha, tomando madeira Vai, vai perrequeira, vai, vai perrequeira Tá falando mal de mito filha, tomando madeira Tô mandando vinha Essa palha é doba de mito filha, tomando madeira Tá falando mal de mito filha, tomando madeira É o baile dos vigares, tá tocando no paredão Tá falando mal de mito filha, tomando madeira Tá falando mal de mito filha, tomando madeira